Salve galera, beleza? Machine Prez aqui trazendo mais um vídeozão pra vocês e dessa vez galera, estamos aí no Brick Rigs e pra mais saltando com os carros. Eu tô com o GQ, eu tô com o Will, manda um salve aí seus loucos. Certeza homem, o canal do Will do GQ tá na descrição e só vamos fi, vai lá Will, vai lá na frente homem, vamos. Acelera essa tarinha, vai Will, só pega no tranco esse negócio, bora Will. Me deixaram a peça ali mano, vai lá, vai lá, quase que ele perdeu o controle, olha. Que? Como assim? Acabou mano, acabou, eu sou o mestre aqui ó. Que mano? Ah, o mestre é. Que é mestre rapaz. Mano, me explica o que foi isso. Não, depois é eu que roubo, você viu ali né? Tá bom. Vai aí GQ. É, cadê você? Ah, lá veio, lá veio. Ele viu que eu ia passar mano. Bora, Dolinha, acelera homem. O GQ vai te passar, quer ver? Ih, mano. Ih, ficou no caminho. Espera que eu vou de novo. Bora GQ. Tô tentando. Ué, tu restaurou dentro do meu carro, isso aqui é o quê? Não, mas vai dentro do seu carro, você quer restaurar dentro do meu carro. Ah, ele vai te passar, vai passar o Will. Não vou. Não vai. Ui, ui. Ô, como tu fez isso aí Will? Na moral, você tá de raça. É, alguma coisa ele fez, porque não é normal o carro fazer aquilo ali. Mano, você viu que tava escrito atrás do carro, mano? É foguete. É foguete. Mano, o carro do machine não vai passar, mano. Não vai passar do meu carro. Ah, passa sim, você tá menosprezando demais. Olha aí ó. Ah, vai a merda dessa chimbica, velho. O machine é muito ladrão, mano. Eu já conheço aquele ali de longe, parceiro. Mano, é toda vez a mesma coisa. O machine é muito ladrão, galera. Cara, ele faz isso daí não é de hoje. Nossa, olha o lag. Deixa eu guardar essa tarima. Você tá guardando o carro aí, Will? O machine é muito ladrão, galera. Não dá não, mano. O cabelo dele enrosca carrapiches. Certeza, o cabelo do GQ é isso aí. Certeza, tio. Bora, Dolinho. Bora. Agora, mano... Esse carro aqui não tem asa, velho. Bora, Will. Tem, só que é muito pequeno. Não é asa. Ah, né, GQ. Depois fala que oi que roubam, né? Lá vem que... Esse aí eu conheço. Eu sei muito bem com esse carro, pai. Tem foguete. Não, mas vai lá, vai lá, Will. Eu sei o que é que... Olha lá, presta atenção que ele vai bater lá na... Ó. Ah, não que eu... Ó, calma. Ainda não parou. Não parou. Ah, não é possível. Olha isso, GQ. Calma. Para aí, Will. Você tá acelerando. Parou. Bora, Dolinho. Esse carro com o GQ, ele anda num pinote. Mas não vai passar, mano. Vai, vai. Ele vai começar a girar, a roda é muito... Ah, ele vai passar. Eu conheço esse carro aí. Olha lá, ó. Não passa, não. Passou, desgraça. Passou batido, hein. Passou, não. Passa a roda, mano. Olha essa roda. Passou, não. A roda passou, a roda passou. Onde tá a roda? Onde tá a roda? Roda não vai, não. Tem que passar o carro. Não é a roda. Eu tô indo, hein. Então vai. Vai, Machine 3. O Machine tá com ônibus? O que é isso aí, mano? Cacho de sapato. Ah, não vai... Esse aqui não anda muito, né? Cadê a meia, hein, mano? Cadê a meia, hein? Nossa Senhora, essa... Isso é literalmente uma caixa de sapato, mano. Pelo amor. Fiquei pra trás dessa vez, ônibus. Dolinho roubou. GQ só rouba. Ó, eu não quero dizer nada não, mas já que como não vale a roda, então eu ganhei, né, velho? Ah, tá. Eu sou contra a vitória do Will, Machine. Também, uai. Oxe, ele tava bem pra trás de você, ele... Não, dois, volta um. A vitória é minha. Ah, tá. Legal, né? Isso é contra... Isso é a favor da vitória do GQ, ô Machine? Não. Tá vendo? Então eu ganhei. Então tá, e eu também não sou a favor da vitória do... Perdeza. Ponto meu, então. Eu que abri o servidor, aí eu fecho. Perdeza. Ponto meu, tio. Ih, olha os ladrão ali, ó. Peraí, homem, cadê esse? Ih, mano, eu acho que isso aqui não pode, não. Você é louco, mano. Galera, eu peguei o carro errado aqui. Eu posso, velho. Cadê o Chico Carrapinho cheio, hein? Bora, Will. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai lá. Vai, Will. Eu tive um leve problema com o meu carro aqui, mano. Nossa senhora. Contra o R só, homem. Peraí, GQ. Vai lá. Acelera. Ô, GQ, você tá na velocidade máxima? O que que tá? O carro tá gritando isso aí. Ih, virou. Nossa. Ah, Dolin, você tá acelerando, filho. Não vale. Acelerando aonde? Não tô nada, não, filho. Tá, sim. Acelerou ali, homem. Passou. O acelerador ficou preso. Ih, sei não. Já tão roubando ali, galera. Vai, Will. Acelera, Will. Passei. Ih, tô. É, passou roubando, né, Will. Lá, lá vou eu, então, hein? O acelerador ficou preso, filho. Bora, Will. Olha o contrário, filho. Só vira. Eita. Vamos embora, vamos embora. Nossa, o negócio não dá nada, mano. Troca a marcha. Vai apertando o chifre. É, do exército. Já tô, mano. Já tô. Ah, o GQ roubou, ó, essa. Isso aí, sem dúvida. Ah, lá, velho, o Choro. O GQ rouba assim. Não, ele roubou. O Choro é livre. Olha, galera, eu sou o único que não rouba aqui, hein, mano. Na moral. Sou o único que não rouba. Olha, olha o carro que eu tô, mano. 200 marchas pra passar também. Ah, mas quem mandou pegar esse carro aí? Ah, mas sei lá, hein, mano. Vocês tão roubando, só digo isso. Eu não. O GQ tá. Eu não tô, não. Só que eu passei. Ah, eu tô indo já. Ah, chorão demais, cara. Ah, você ficou com o carro acelerado ali, ó. Vai, carrapiche. Vai lá. Ah, tem que ir de novo, mano. Pera aí. Ah, tá legal, né, Machini? Toma, né, Machini? Calma, fi. Ah, eu chego com o carrapicho, sem certeza, mano. Roda aí, Machini. Seu carro vai distracionar, mano. Ah, de novo. Ah, já foi. Ah, vou do meio aqui mesmo. O GQ fica aloprando. Ah, sei o robô, GQ. Ah, rodei de novo. Ah, lá, 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 lá. O dolinho roubou, fi. Não consegue, né? Não consegue. Ah, bom, fi. Depois não chora. Eu ganhei, mano. A gente roubou. Machini, pelo menos. Ah, ó lá, os caras tudo... É, vê, fi. Ensinar pra você só uma vez, só. Gente, gente tenta jogar no normal dolinho roubou, fi. Então, vamos roubar, vamos roubar, fi. Mano, eu vou com o Bumblebee. Vai lá, homem. Já pode ir. Vai lá, GQ, queijo. O Machini vai de novo com o mesmo carro. Não, é o outro... O outro é de quatro portas. Esse aqui é de duas. Então, diferente. Ah, tá, boado. Os caras roubam demais. Olha o meu carro aqui, mano. Eu vou virar o carro. Olha o GQ também, fi. Ah, então. Já que é pra roubar. Já que é pra roubar. Ah, mas esse carro... Não, o Will não vai chegar no final. Não é, não... Não, não, calma aí. Não, não, calma aí. Não, não, calma aí. Não, não. Vai lá. Não, não. A gente conhece o motorista. Acelera, Will. Não, isso aqui não é possível, não. Olha, mano. Tá com cada estouro. O GQ tá com foguete. O Dolin tá roubando já, fi. Esse que eu tenho é foguete. Esse aqui, rapaz. O carro é muito motor, mano. Não, é muito motor. É foguete isso aí. Oxi. Nossa, mano. A lobia que tá fraca aí, mano. Bora, bora, ladrão, foguete. Ah, o Dolin tá indo com foguete. Olha isso, mano. Onde tem foguete, rapaz? Onde tem foguete? Não, ali atrás. Acho que eu não tô vendo. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. É pra prender, ó. Conhece o motorista. Pelo menos eu cheguei na foto. Não conhece o motorista. O cara fica de cama, mano. Ah, não acredito que vocês derrubaram o prédio. Olha lá, olha lá. O cara derrubou o prédio. É ladrão. Esse é ladrão mesmo, olha lá. Olha lá, mano. O cara derrubou o prédio, mano. Eu já tô indo. Dolin é muito ladrão. Não quero dizer nada, não, mano. O cara rouba por completo, galera. Ele começa até antes do início ali, mano. Porque é pra começar, mano. Ah, o GQ também não, né? Ah, o GQ é muito troll, filho. Não adianta. Ele não aguenta perder, porque ele sabe que ele vai perder. Sai daí, GQ. Olha lá. É um ladrão mesmo. Mano, e... Não vou aceitar esse carro, filho. Nossa, velho. Passou na hora, hein, mano. Valeu pra vocês. Não dá, não, mano. Duas portas é pior ainda, mano. Não sou mais amigo desse cara. O de duas portas é mais leve. O GQ é muito ladrão. Eu... Ah, o GQ que é ladrão, mano. Para, né? É, filmei, não, GQ. Não, pegaram... Quem é que pegou um carro com foguete ali? É o último, é só do além. Vale tudo, né? Não, os dois são ladrão, mano. Os dois são ladrão. Ah, o GQ, ele sempre dá um jeito que roubar, mano. Eu tô pronto. Mano, vocês querem roubar, então... Nossa, ô, o machine vai de novo com o mesmo carro, mano. Não vou, eu tô querendo guardar, mas pera aí. Olha lá o outro. Ah, o GQ é muito lado, né? Nossa, senhora. Aí não, né, GQ. Pelo amor, dá uma chance aí, mano. Não dá. A última rodada não é vale tudo, mano. Ah, então vamos com vale tudo. Não, 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 vem com essa não, mano. Ah, já vamos com vale tudo, pronto. Aí eu vou fazer o ferro, galera. Aí eu vou fazer o ferro. Eu vou ter que dar uma pausa aí pra procurar um carro. Não, então vamos normal assim, então. Porque o GQ só rouba. Cara, é mó roubão, mano. Não, o GQ só sabe roubar, não adianta. Eu já tô preparado, aí bora. Bora, ô, o pin da manhã gaba. Pera aí, deixa eu tirar o meu aqui. O Dolinho já tá roubando lá, ó. Bora, o bocate de sacola. O GQ só rouba, filho. Aquilo ali não joga honestamente, não. Bora, GQ. Calma, filho. Tô tentando tirar um carro aqui. Não quer sair, mano. Bora, GQ. Tá, pera aí, deixa eu tirar aqui. Vale tudo essa, né? Não. 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 É, vale... Vocês falaram que vale a tudo. Não, não é, não. Não, não falei nada, não, mano. Você que tá falando aí. É, você que quer roubar, né? Consegue ganhar só com foguete mesmo. É, mano. Tá bom, então. Sei não, eu não confio em caras que chegam de asa delta aí, mano. Bora. Bora, vai. Vai, Will. Vou aí, hein. Ó, mas já estraçalharam o meu carro aqui também, mano. Vai, Will, acelera. Vai, Will, acelera essa tarimba aí. Ô, mano, e aí, velho? Vai, Will. Ó, esse cara é o motrol, mano. Calma, desgraça. Eu acho que se eu acelerar, eu consigo passar ele. Imagina, acho que eu vou... Mano, pô, na moral, esse carro só tem tamanho, mano. Esse carro só tem tamanho. Você vai bater nele ainda. Ele tá no meio da rua. Falou, Will. Esse carro só tem tamanho, cara. Vai lá, Will. Tô chegando. Nossa, eu não consigo passar, mano. Aí, mano, o que adianta esse escape todo aí, mano, atrás? Que adianta esse motorzão aí, mano? Nossa, o Will não chegou na rampa ainda, mano. Olha lá, ainda tá acelerando ainda. Tô indo. Vai, vai, Machini. Machini vai... Ah, você vai derrapar. Vai, certeza, mano. Não vira, Machini. Ah, olha... Ah, o GQ é muito holopron, filho. Olha a curva. Ai, caramba. Machini, nem tenta daí que você vai rodar de novo, parça. Relaxa. Para de acelerar, Machini. Para de acelerar. Roda, Roda, Roda. Ah, ô GQ, para aí, né, fi? Ô bicho chato, homem. Agora ele vai conseguir, mano. Ele vai... O carro dele é muito rápido. Nossa, mano. Olha isso, mano. Aí, ó. Perdeu. Ah, fi, eu vou tomar um banho que faz tempo... Faz uma semana que eu não tomo banho, fi. Valeu pra vocês. Caramba, 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 caramba. Valeu, homem. Can I park right here? Fresh from the pit. Engine south nice with the new V6. And my kicks is clean. And I mean when I drive by, watch me lean. The party didn't start till I hit the scene. Bro, you know me how I make them scream. Strict business in this game to win it. Premises get cross as I pass my finish. It's a...